Primeiro, o grande amigo, eu vou falar as coisas, eu vou lá pra frente, coitado de mim, eu nunca o tempo não passa, vamos parar de brigar, é imortal, desabafo entre amigos, será pensando em mim, pé de pano e mãe, não, eu vou fazer pé de pano hoje, pé de pano, vai! Um, dois, três, quatro, 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 quatro E o dia ele é seu camarada Mas é ter a madrugada Ele pode se sentir da peste Olha o pé de pão, mãe Cuidado com o pé de pão Obrigado com esse garanhão Ele pode me matar você, campeão Olha o pé de pão, mãe Ele chega sempre de mansinho Continua Certa agora Boa música, boa música Gostou a música? Gostou a música? Gostou a música? Gostou a música?